Gente, imperdível esse mês de novembro aqui na geração Cherry, o Face está em oferta. É isso aí, hoje o mês de novembro a Cherry entrou com a promoção do Face, é um carro totalmente completo, motor 1.3, com airbag, ABS, ar, direção, roda de liga, sensor de estacionamento por apenas R$ 25.990. Nossa, só isso, Rafael? Só isso, R$ 25.990. E facilidades na hora do pagamento? É, a gente está com promoção de taxas a partir de R$ 0,99, tem várias cores no carro, tem preto, prata, branco, cinza, e não acrescenta nada no valor do carro, apenas R$ 25.990. Já vem com esses acessórios? Tudo, tudo, já é um pacote todo incluso R$ 25.990. E qual é o perfil das pessoas que estão procurando o Face? O Face é o perfil de um carro, hoje você queria um segundo carro, opção na cidade, um carro completo, quatro portas, então ele vem com vários itens de sério, de segurança, com airbag, ABS, barra de proteção lateral, além do ar-condicionado, direção hidráulica, sensor de estacionamento, roda de liga LED, motor 1.3. Tudo isso por apenas R$ 25.990. Então passe o endereço aqui da Geração Cherry, também tem o site portalgeração.com.br que você pode dar uma conferida nos estoques. A Geração Cherry fica localizada na Avenida Ivo Silveira, número 3114, em frente ao Angelão de Capoeiras. O telefone é 3248 5041.